Uma campanha vai orientar segurados do INSS contra golpes de pessoas que oferecem facilidades nos serviços previdenciários em troca de dinheiro. A gente conversa agora com o repórter Ricardo Carandina, que tem mais informações sobre esse assunto. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Esses atravessadores muitas vezes atuam dentro das próprias agências do INSS e se oferecem para facilitar a obtenção de serviços ou de benefícios previdenciários que acabam cobrando por serviços que são inteiramente gratuitos. Ao vivo com a gente aqui no NBR Notícias, Carlos Eduardo Gabas, que é o secretário executivo do Ministério da Previdência Social. Bem, secretário, existe algum tipo de serviço do INSS para o qual o segurado precisa de um intermediário? Boa noite. Ou ele pode resolver isso tudo sozinho, diretamente na agência? Boa noite. Boa noite, Ricardo. Não existe nenhum serviço da Previdência Social que se cobra alguma taxa, alguma tarifa. Todos eles são prestados ou nas agências ou à distância pelo canal remoto 135. As pessoas podem adiscar gratuitamente 135 e tirar todas as suas dúvidas, agendar o seu atendimento ou pela internet www.previdência.gov.br. O que o segurado deve fazer se for abordado por um desses atravessadores numa agência do INSS? Olha, Ricardo, infelizmente nós ainda nos deparamos com situações como essas. Não é possível impedir as pessoas, esses atravessadores, de ficarem do lado de fora das agências, aliciando os segurados. E nós sabemos que os nossos aposentados, esse conjunto, esse segmento da sociedade que são os idosos, eles são muito vulneráveis porque acreditam nas pessoas, porque têm boa fé. Em regra, acabam caindo nesses contos. Todos os serviços devem ser procurados diretamente pelos servidores do INSS, ou presencialmente ou por canais remotos. Então, se o segurado for abordado numa agência ou na rua, ele recusa esse atendimento, não tem necessidade. Os serviços são prestados diretamente, preferencialmente, diretamente ao interessado. Por isso, é preciso que essas pessoas recusem essa ajuda, porque, na verdade, não é uma ajuda. Eles vão cobrar e vão cobrar muito caro e é um serviço que é gratuito, como você mesmo colocou. E esse é o objetivo da campanha, que foi determinada pelo ministro Garibaldi, para proteger o cidadão, para evitar que o cidadão seja lesado por essas pessoas, que, no geral, têm má fé e querem enganar os segurados. A campanha entrou no ar no dia 25, na segunda-feira da semana passada. Como é que está sendo essa campanha? Olha, ela tem caráter bastante educativo, a informação é bastante clara e a aceitação é muito boa. Porque, como eu te disse, o objetivo do ministro Garibaldi e de toda a equipe do Ministério é proteger o cidadão desses atravessadores. É claro que existem pessoas que não querem tratar dos seus benefícios, dos seus direitos, diretamente. Querem contratar um advogado, um escritório, eles são livres para isso. O importante é que o cidadão saiba que esses serviços são totalmente gratuitos, são de graça para o segurado. Eles não precisam de atravessadores para ter acesso aos seus direitos na Previdência Social. Também agradeço, então, a participação do secretário-executivo do Ministério da Previdência Social e, reforçando o alerta, Renata, o segurado deve procurar dentro das agências funcionários do INSS e, em caso de dúvida, telefone 135, pode telefonar para 135, um telefone que atende de segunda a sábado, ou então no site do Ministério da Previdência Social.